E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano? Hoje eu tô no pique da XJ. Galera, é o seguinte, eu tinha feito um vídeo anterior aqui fazendo um super cano pra minha moto. E nesse vídeo, eu prometi que se o vídeo batesse 100 mil likes, eu ia fazer uma bazuca. E galera, como eu prometi, eu vou fazer aqui hoje a bazuca no escape da moto. Então, pra você ver a bazuca no escape da XJ, você tem que ser inscrito. Por que que você tem que ser inscrito? Porque no meio do meu vídeo, tem um cara, mano, fazendo arrancadão com um gol ali, o gol do cara é louco, mano. Mano, o cara do golzinho tá louco, velho. Vamos fazer o seguinte, se esse vídeo aqui bater 150 mil likes, eu volto aqui na XJ e vou fazer alguma coisa com o super cano. Eu prometo, eu vou fazer alguma coisa com o super cano, hein, mano. É o super cano no escape da XJ. Vamos fazer os testes aqui agora, porque eu tenho que montar primeiro de tudo o meu super cano da moto. Então eu tô aqui com essa pecinha aqui, que encaixa direto no escape da moto. Olha aqui pra vocês verem. Olha o jeito que ela encaixa direto no escape da moto. Encaixa perfeito. E galera, eu tenho também essa segunda entrada aqui, que ela vai... E eu tenho aqui também esse segundo cano que encaixa direto aqui. Olha aqui pra vocês verem. O jeito que ele encaixa certinho. E depois, é claro, né, mano, depois que a gente já encaixou tudo ali, o que que a gente vem? Com o super cano da XJ6. É o super cano da XJ6. A gente vai colocar o super cano ali e vai fazer a bazuca no escape da XJ6. O vídeo, mano, tá sensacional. Então, já vamos deixar o like e vamos se inscrever se você não é inscrito, beleza? Vamos colocar aqui o super cano pra vocês verem o jeito que fica. Olha o tamanho que isso aqui fica. Já viram isso aqui ligado, né? Eu vou ligar. Só pra vocês verem o jeito que fica ligado o negócio, ó. Vocês viram aí, né, galera, o barulho que faz. Mas, beleza. Como eu quero fazer uma bazuca no escape da moto, isso aqui vai ter que explodir. E, galera, sinceramente, pra explodir, isso aqui vai ser muito difícil. Então, eu vou ter que fazer um negócio aqui que vai ser perigoso. Então, eu indico pra vocês, não façam isso em casa com a sua XJ, com a sua moto, tá ligado? Não faz uma bazuca no escape da moto. Então, eu trouxe gasolina. Essa gasolina aqui, mano, eu peguei da Today. Olha o jeito que tá a gasolina, mano. A gasolina tá estampa, parece xixi do Hulk o negócio, velho. Tá verde a gasolina. Meu Deus do céu, mano. A Today tá andando com xixi do Hulk, gente. Mas, pra mim, não desperdiçar a gasolina, porque eu vou pegar o restinho e vou andar de Today. E ainda vou buscar uma mina de Today com essa gasolina aqui. Vocês ficam vendo. Eu peguei essa tampinha aqui, que tá com furinho. Não sei se dá pra ver o furinho. Não sei se vocês conseguiu ver, mas tem um furinho aqui. E esse furinho, o que a gente faz? A gente troca ele. Caralho, meu irmão. Quer ajuda aí? A gente tem que abrir, velho. A gente troca o furinho e coloca esse furinho aqui, tá ligado? Oh, my God. Isso vai ser uma loucura. Só que, mano, pra não ter problema na hora que explodir, eu vou proteger o super cano da XJ. A pessoa se explode o negócio, mano. Bum! Então, eu trouxe comigo aqui um pouquinho de silver... Ah, nem tá podido. De silver, silver... Um pouquinho de silver tape, pra mim prender o cano certinho. Pra da hora que pegar fogo, mano, explodir e fazer a bazuca, eu não morrer. Vocês entenderam? Então a gente vai fazer isso aqui agora. Que vem pegar a silver tape e vamos passar em volta aqui do escape. Eu acho que já vai derreter tudo, mano. Porque o escape é quente, tá ligado? E dá-lhe silver tape aqui no negócio. Pronto, agora que eu passei a primeira camada de silver tape, eu vou passar a segunda. Então, vamos enrolar aqui pra proteger o escape, né, mano? Vamos passar a segunda camada aqui de silver tape no negócio. A segunda já tá ali, já tá bem protegido. Esse negócio tá muito protegido, mano. Isso aqui pode explodir de qualquer jeito que não vai acontecer nada. Agora, eu já afirmei mais um pouco o super cano dentro do escape da moto. Então, eu vou passar outra camada de silver tape aqui. E, galera, agora que eu terminei de passar aqui o silver tape, a gente já pode começar a fazer o teste com a gasolina. Mano, com a gasolina, não sei não, hein? O que vai dar isso aí, mano? Isso aí agora eu tô com medo, hein, mano? Agora eu tô com medo. Olha o que apareceu aqui do nada, diretamente da greca, em cima do que que é? É um burro ou um cavalo isso aqui? É um cavalo. Meu Deus do céu, é um cavalo. Você é do rodeio, mano? Você é cowboy? Não. Não? Não? Não, quero sim. Galera, eu vacilei aqui porque eu fiz o seguinte. Eu coloquei a silver tape, só que pra mim jogar a gasolina aqui dentro, eu vou ter que tirar o cano primeiro e depois encaixar ele, porque eu preciso passar gasolina por dentro de todo ele, entendeu? Então eu vou ter que tirar e colocar de novo, mas vamos lá. Pronto. Agora que eu tirei, dá pra fazer o que eu tava falando, que é pegar e fazer isso aqui. Vou pegar e jogar ele lá dentro. Você pega e dá aquela passada aqui, Marcos, tá ligado? O bagulho vai ficar mais zica, mano. Meu Deus do céu, isso vai virar uma bazuca mesmo. Pronto, galera. Agora que a gente já colocou a gasolina no cano, mano, o cano ficou até gelado depois disso. Agora sim a bazuca vai funcionar, tá ligado? Eita, pô. Isso. Bom, e agora que eu coloquei a gasolina aqui dentro, eu vou passar a proteção de silver tape novamente, né? Porque senão, não vai dar certo e a gente pode se machucar, né, mano? Lembrando que o escape já não é mais original. Original. Meu Deus. Marco, Marco. E agora, Marco? Será que explode ou não? Agora chegou a grande hora. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Joga mais dentro. Ah? Joga mais aqui. Espirra aí dentro aí. Vai explodir mesmo. Galera, agora que eu já arrumei ali, a gente vai ligar a moto e vai fazer o primeiro teste. Vamos ver no que vai dar isso aqui. Meu Deus. Mano, pra mim saiu um vulto aqui, deu um... Se pegou fogo, eu não sei. Isso estourou? Eu não vi. Isso estourou? Mas fez um barulho estranho. Estourou? Alguma coisa estourou aqui? Não é possível não ter estourado, mano. Deu um pipoco. Tremeu o cano, velho. Pô, cuidado com o cavalo aí, ó. A bazuca aqui pode acertar o cavalo. A bazuca. É sério. Cuidado, mano. Quantos likes esse vídeo merece? Em nome do cavalo. Mil likes. Ai, cara, e agora, mano? Agora testa de novo? Testa. Toca mais gasolina aí. Ele não sei se saiu. Ajeita que tá quente aqui. Vem aqui pra você ver. Coloca a mão aí dentro. Tem que meter mais gasolina. Hã? Mete mais gasolina. Bom, galera, já que a explosão aqui foi mais sensível, assim, tipo assim, deu aquele baque, mas parece que não saiu fogo. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou tirar a proteção de silver tape ali novamente e vou colocar mais gasolina dentro do super cano. Agora tem que fazer um fogo, mano. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Vocês fiquem olhando. Caralho, bagulho. Não é preciso tirar aí? Por que você não joga por aqui, meu? Você aperta a garrafa e ela espirra tudo, mano. Aí você gira dentro do cano, pô. Acho que não precisa tirar. É assim mesmo que eu tô falando. Aí, é isso aí mesmo que eu falei. Aperta aí que vai sair, meu. Cuidado que vai trabalhar dentro do escape. Vai sentar e explode tudo aí. Vai trabalhar dentro do escape. Vai, Marco. Você vai ficar aí? Nem fudendo, tá louco? Você vai ficar aí, Marco? Não, mas não. Não, meu. Vai dar merda. Vai dar merda. Oh, meu Deus. Coloca mais que vai sair de novo, mano. O que que me deu agora? Agora saiu fogo. Saiu, saiu. A bazuca funcionou? Funcionou, moleque. A bazuca funcionou. Meu Deus do céu. Mano, a bazuca funcionou. Eu vou testar mais uma vez, né? Mais uma vez. Vamos testar mais uma vez a bazuca. Pra ver se agora vai sair fogo. Mesmo se agora vai funcionar, beleza? Só lembrando, se você é novo, não esquece de se inscrever no canal, hein, mano. Pra você assistir a próxima experiência que a gente vai fazer. Então vamos lá, vamos lá. Colocar mais gasolina aqui, né, mano? Tomar cuidado. Vai que tá pegando fogo em algum lugar lá pra dentro. Volta. Vai dar merda. Vai dar merda. É, rapaziada. Vocês viram aí que a XJ até cuspiu o supercano pra fora. Mano, o supercano, ele tá muito quente. Tá muito quente mesmo. Esquentou demais o supercano com a gasolina ali. Virou uma bazuca mesmo o negócio. Agora você viu, né, Marcos? Tuchão de fogo. Agora saiu. Um dragão, tá ligado? Cuspindo fogo. Coisa de louco. Bom, a experiência de hoje vai se encerrando por aqui, né, mano? Na XJ. Nossa, olha isso aqui, Marcos. Olha isso aqui. Olha o silver tape no escape. Nossa, derreteu tudo. Ah, mas até que já saiu. Só ficou marcadinho. Marcas da vida, né, galera? Bom, o vídeo vai se encerrando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Seu comentário abaixo é muito importante. Se inscreve no canal. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau. Tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON